Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Socorro de Bonipresente e trago hoje aqui uma estratégia maravilhosa pra vocês que é da revista 8, né? Dos namorados, certo? Que aqui no nosso setor 1810 vai até o dia 19, então não perca as oportunidades que tem nessa revista para nós consultores e para os seus clientes. Eu trago hoje essa estratégia aqui, que é desse lindo kit maravilhoso, né? Que está aqui na nossa revista. Só a colônia está custando para o nosso cliente por R$ 79,90, certo? E se o cliente quiser só a colônia juntamente com a miniatura, está custando para o nosso cliente por R$ 99,90, certo? E se quiser a colônia, a miniatura juntamente com o DEL, o nosso cliente compra por R$ 109,90. Resumindo, o que eu trago hoje pra você é que se você quiser vender até o dia dos namorados, né? Para o teu cliente esse kit maravilhoso por R$ 109,90, você vende e se não, você pode desmembrar ele e vender separadamente, certo? Eu dou um exemplo agora. Você pode vender a colônia por R$ 79,90 para o teu cliente e você pode vender a miniatura mais o DEL para o teu cliente, esses dois itens, por R$ 59,90, certo? Qual é a tua lucratividade? Você vai fazer, né? Dependendo da sua porcentagem, se for 20%, você vai saber quanto você vai estar lucrando nesse kit separadamente, que você sabe que ele está custando só R$ 109,90 para o seu cliente completo, né? Mas já se você desmembrar, você vai ter uma lucratividade maior, né? Um exemplo, se você vender a colônia por R$ 79,90, você vai estar dando de lucro para o teu cliente R$ 25,00 de desconto, certo? Você vendendo o DEL mais a miniatura por R$ 59,90, você vai estar dando de desconto para o teu cliente R$ 19,40, certo? E você vendendo a colônia mais a miniatura por R$ 109,90, você vai estar dando para o seu cliente R$ 39,90. E se você vender o DEL separado, você vai vender por R$ 25,00 para o teu cliente e o teu cliente vai estar lucrando R$ 9,90, porque nós sabemos que só o DEL na revista custa R$ 34,90 para o nosso cliente, certo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai somar e você vai ver a sua lucratividade. Você diz, irmã, socorri, se eu vender separado, como a senhora falou, a colônia por R$ 79,90, o DEL mais a miniatura por R$ 59,90. Qual vai ser o meu lucro? O seu lucro você vai ter de R$ 51,88, certo? Porque se você for semente, você vai comprar com 20% de desconto. Então, quer dizer que se você vender separado R$ 79,90 mais R$ 59,90, que é da miniatura com o DEL, você vai fazer uma venda de R$ 139,80. Menos a sua porcentagem, que é 20%, você vai estar comprando o kit completo por R$ 87,92. Se você diminuir R$ 87,92 menos o R$ 139,80, que você vai vender o kit separado, você vai lucrar R$ 51,88, certo? E se você for vender pelo preço que está na revista, o kit completo, a colônia miniatura mais o desodorante, por R$ 109,90, você vai lucrar somente R$ 21,98, certo? Porque eu fiz como que a sua porcentagem seja de 20%, certo? Então, veja a margem de lucro como é boa você vender esse kit maravilhoso separado. Você vai estar dando desconto para o teu cliente, porque nós sabemos que a colônia Humor, na revista, ela custa R$ 104,90 e você vai estar vendendo por R$ 79,90. Nós sabemos que o desodorante, na revista, custa R$ 34,90 e você vai estar vendendo por R$ 25,00. Então, quer dizer que você está dando lucratividade para o teu cliente também de desconto. A miniatura custa R$ 44,90, certo? Mas você não vai vender ela separada, você pode colocar do jeito que eu te falei, a miniatura mais o del, certo? Ou então, você pode vender separada também, colocar a miniatura mais um sabonete e aí você vai fazer mais lucratividade. Então, esta é a minha dica que eu deixo para vocês. Se vocês gostarem desse conteúdo, se inscreva no canal de Boni Presente, certo? Dá o seu like, deixa o seu like, que é muito importante o like, gente. Não vamos esquecer do like, certo? Então, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. E cada pessoa vai saber qual é a sua porcentagem, qual vai ser o seu lucro diante dessa estratégia que eu trago para vocês hoje. Fiquem com Deus e Deus abençoe.